Oh, Miranda, esses brincos precisam de complemento. Não, não... Após mereceis multe eu do dinheiro e não faço casual... Vou ver o anel, meus Miranda. Com licença, senhor Barqueiro. Maldito gronde! Mata-me com este dinheiro que tem. O senhor conto na verdade encomoda-se demais. É daqueles que têm quatro tostões e os gastam por vaidade, por jactância. Eu bem os conheço, bem sei como vai o mundo. Isso também eu sei. Mirandolina, eles julgam que uma dama como vós se lhes rende com uns presentes. Presentes não fazem mal aos toma. Julgava que vos farei uma afronta se procurasse obrigar-vos com nativos. Mas nunca me fizestes afronta tal. E dessas afrontas vos não farei. Isso tenho lá uma certeza. Mas dispondo de mim até onde eu puder. Mas tinha eu de saber como pode ser útil, vossa senhoria? Em tudo. Experimentai. Pondo-me à prova. Mas em quê, por exemplo? Com os diabos. Tendes um mérito surpreendente. São finês as senhorias. Ai, estou quase a dizer um despropósito. Quase a mal dizer a minha nobreza. E porquê, senhora? Por vezes o que eu gostava era de estar como está o conde. Se calhar é por causa do dinheiro. Ah, que dinheiro. Não dou. Fico por ele. Se fosse um conde ridículo como ele... O que fariais-te? Pelos cornos do diabo mais cornudo. Casava-me convosco. Aaaaah, o que ele me disse? O excelentíssimo senhor Marquês Donce Vina casar-se comigo. Mas, olhe, se quiseres casar, eu vi uma dificuldadezita. É que eu não quero. Eu gosto do assado, mas não sei o que fazer do fumo. Se eu me tivesse casado com todos aqueles que já disseram querer-me... Que eu tinha tantos maridos. Todos os que chegam a esta estalagem, todos de mim se enamoram. Todos me dizem lindas coisas e são tantos, tantos os que me pedem que logo ali me caso com eles. E este, senhora cavaleira, uma besta que nem urso, trata-me assim à bruta. Este é o primeiro forasteiro que chega à estalagem e que não sente prazer em falar comigo. Não digo que de outros se devam enamorar assim, de repente, mas... Desprezar-me? É uma coisa que me revolve cá dentro. Terrível. É inimigo das mulheres. Não as pode ver, pobre tolo. É que ainda não deu com aquela que eu há de ensinar, mas há de encontrá-la. E quem me diz que não a encontrou já? Com estes como ela que eu me quero, os que correm atrás de mim logo, logo me aborrecem. A nobreza não me impressiona, a riqueza estimo-a e não estimo-a. Todo o meu prazer consiste em ver-me servida, desejada, adorada. Esta é a minha fraqueza e esta é a fraqueza de quase todas as mulheres. Casar-me? Não penso nisso. Não preciso de ninguém. Vivo com honestidade, gosto da minha liberdade. Pratico com todos e não me enamoro nenhum. Quero é divertir-me com estas caricaturas de apaixonados e hei de usar todas as artes para vencer, para destruir, para conquistar aqueles corações bárbaros e duros que são nossos inimigos. Que nós somos a coisa melhor que já criou no mundo a bela mãe natureza. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.